Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Na última semana, o mundo dos games ficou perplexo com uma notícia que ninguém esperava. A CG Project Red, uma das empresas mais conhecidas e mais respeitadas do mundo dos jogos, responsável por trazer grandes franquias como The Witcher para os gamers e mais recentemente Cyberpunk 2077, apareceu nos headlines, apareceu nas notícias, por um motivo que ninguém esperava ver tão cedo. Um motivo que na verdade a gente nunca esperava ver da CG Project Red, que é que o Cyberpunk 2077 terá monetização. A partir do momento que essa notícia saiu, todo mundo começou a falar de microtransações, que a CG Project Red estaria se tornando uma nova EA da vida, que era o fim, que o único estúdio que todos os gamers confiam e aprovam devido aos seus jogos com qualidade e a prática de respeito com os nossos consumidores, que era a CG, poderia estar morrendo, poderia estar acabando com a esperança do mundo dos jogos. E agora eles falaram e comentaram sobre essas preocupações da comunidade de gamers sobre monetização. Portanto galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora eu e o White vamos explicar o que a CG Project Red falou sobre... esse debate que está rolando no mundo dos jogos sobre as microtransações do Cyberpunk, né cara? Que, vamos falar a realidade, é preocupante de fato. Só de você saber que isso é uma possibilidade já é preocupante. Sim, a gente tem vários exemplos ruins, né? Se a gente não tivesse, talvez a gente não ficasse preocupado. Mas como eu falei no outro vídeo, né? A gente não sabe exatamente tudo que vai rolar. Agora eles deram declarações que são importantes pra gente ter o debate mais correto. A gente tá dando crédito pra eles por eles nunca ter feito merda, né? A gente tá falando, ó, vocês são uma empresa que nos jogos passados vocês mandaram bem, vocês sempre foram justos com o consumidor, então a gente tá dando esse crédito, essa confiança pra vocês até o lançamento do jogo. Mas se fizer besteira a gente sabe o que vai acontecer, né? O público não vai aceitar, o público não vai respeitar, vai reclamar pra caramba, e essa polêmica tem muito o que falar ainda. Com certeza, até porque é o que a gente sempre fala, né? Não importa se é Rockstar, CD ou Papa. Se fizer cagada a gente vai trazer na central e vai falar mal, sim. E, cara, com certeza que é uma polêmica que pode dar muita brecha pra algumas críticas. Então você vai entender essa história, você vai entender o que eles falaram, e você vai ficar ciente das novidades. Antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada, beleza? E, galera, como vocês sabem, vamos ter Cyberpunk 2077, o novo jogo da CD Projekt Red. Todos os gamers confiam basicamente na CD, porque The Witcher 3 é um belo exemplo de um jogão que foi feito com qualidade, respeitando o consumidor. A CD Projekt Red é uma empresa que se espelha muito em trazer a melhor qualidade e respeito pros seus jogadores. Eles não metem microtransação, eles não metem DLCs escaralhadas. Toda vez que eles fazem uma DLC, é uma DLC gigante. Quando eles fazem um jogo, é pra ser gigante. E eles não fazem tudo por dinheiro, eles fazem com paixão. A gente consegue perceber isso no trabalho deles. Entretanto, a teleconferência de financeiros da CD Projekt Red das últimas semanas deixou o público gamer bem preocupado. O transcrito que a gente pode ler aqui sobre essa teleconferência falava sobre monetização de Cyberpunk 2077. A fala exata se dá por... Quando o assunto se trata de monetização do multiplayer de Cyberpunk 2077, acreditamos que ainda é cedo demais para compartilhar detalhes com a devida indicação. O projeto ainda está em um estágio muito cedo, muito early access. Continuaremos experimentando. Este será o nosso primeiro verdadeiro game multiplayer. Vamos checar diversas opções e possibilidades. E definitivamente não é o momento para especificarmos uma direção que iremos tomar. É claro, você pode esperar que nós não iremos mudar a nossa política geral em relação a, abre aspas, negócios com gamers. Então, podem esperar por monetizações inteligentes e sempre valor por dinheiro. E cara, com essa frase que ele soltou, claramente todo mundo ficou preocupado justamente quando eles falaram que eles estão considerando diversas possibilidades e experimentando opções com a monetização do multiplayer de Cyberpunk 2077. Então assim, recentemente foi confirmado que Cyberpunk 2077 tem o modo multiplayer que está sendo trabalhado. Ele vai ser lançado após o lançamento do modo single player. e a gente ainda não sabe se ele vai ser de graça, se ele vai estar incluso, se ele vai ser pago separadamente. Acho que nem eles sabem direito ainda como que vão monetizar isso. Não, acho que eles nem sabem como que é o multiplayer, mate. Eles nem sabem, eles estão pensando ainda em como que vai funcionar o multiplayer. É que a palavra monetização, quando você fala um jogo será monetizado, a gente pensa o quê? Se o jogo custa alguma coisa e você já pagou por ele, se o jogo terá uma monetização dentro, automaticamente a gente já relaciona com micro-transações. É muito difícil você relacionar uma monetização com outra coisa, né? Tipo, tá, tem a monetização que é as DLCs, mas eles estão fazendo um multiplayer que teoricamente já será acoplado ao single player. Quem pagou o single player vai receber de graça o multiplayer. Então não faria sentido, né, eles lançarem e cobrarem uma DLC do multiplayer. Pode acontecer? Pode, mas não faz muito sentido, né? Então a gente tem outras possibilidades, mas a primeira que a gente pensa é, pô, os caras vão colocar alguma coisa, alguma monetização cosmética, alguma coisa desse tipo, né? Exato. Então, só pelo fato da gente ter esse termo aparecendo aqui com as palavras cyberpunk, a galera já ficou louca, já pensou em lootbox, micro-transação, e nós mesmos da central, nós criticamos o fato de que, beleza, é um jogo multiplayer, mas precisa ter monetização a mais. A gente, inclusive, teve um belo debate, né, eu convido vocês a assistirem o nosso outro vídeo, em que falamos sobre a monetização do cyberpunk 2077. Eu e o White, a gente teve até opiniões diferentes, é bem interessante pra vocês verem esse vídeo, mas, em geral, o mundo gamer ficou bem preocupado, todo mundo falando, meu Deus, o cyberpunk vai ter micro-transação? E agora, o que vai acontecer? E a CD Projekt Red se pronunciou sobre esses rumores e sobre esses debates. Em um Discord da CD Projekt Red, um community manager, né, um líder de comunidade, falou sobre o assunto e, nessas mensagens que a gente pode ver nos prints, ele diz que, abre aspas, ninguém utilizou a palavra microtransações. Monetização é diferente de microtransações. Por favor, deem a devida atenção e leiam, né, com clareza. Ou seja, ele quer deixar bem claro, a CD Projekt Red quer deixar claro que monetizar um jogo é diferente de inserir microtransações. Eu tenho certeza que, no meio de toda essa transcrição, dessa ligação, né, sobre o financeiro da CD Projekt Red, muitas pessoas deixaram em aberto que a monetização automaticamente seria uma microtransação. Mas não necessariamente pode ser isso, né, White? Porque a gente já viu, recentemente, diversas maneiras novas de se monetizar no jogo. Como, por exemplo, passes de batalha, a gente vê DLCs grandes vendidas separadamente, a gente poderia ver um modo de jogo vendido como um novo jogo, né, como foi, por exemplo, o Apex Legends. O Apex Legends era para ser o multiplayer do Titanfall 3. E eles transformaram no Battle Royale. Então, talvez, essa monetização que o Cyberpunk veio a ter não seja necessariamente uma loot box, uma skinzinha paga. Às vezes, pode ser uma outra maneira que eles querem trazer de monetizar o game sem necessariamente interferir com pequenas transações, pequenas quantias que você vai gastando aos poucos. E, sinceramente, velho, eu não sei se você concorda com isso, mas depois de ver esse desenrolar de polêmica, de treta aí com essa fala do cara da CD falando de monetização, eu vejo que eles estão no início do desenvolvimento do multiplayer e eles já estão vendo a reação do público. Se eles tinham alguma intenção de colocar algum tipo de microtransação, eu acho que caiu agora por terra. Porque depois de ver toda essa reação e do problema que eles podem ter colocando qualquer tipo de microtransação no multiplayer, eles devem estar se segurando agora. Tipo, pô, vamos pensar num sistema de monetização melhor, né? Eles já falaram várias vezes, vamos criar alguma coisa justo, eu acho que o gamer tá sempre em primeiro lugar, a gente não quer explorar ninguém, eles nunca fizeram isso e eu não vejo por que fazer agora, né? Declarações deles muito importantes sobre isso é aquela do eu colocar microtransações, a CD colocar microtransações num jogo após o lançamento, vocês estão malucos, a gente não vai fazer isso. A gente deixa pras outras empresas que são gananciosas, né? Vamos deixar pra EA, pra Activision. Então assim, eu não acho que eles vão cagar isso aqui, velho. Dá aquele medinho no fundo? Dá. Mas eu tô confiando, cara, porque a CD eles nunca fizeram isso e a monetização é diferente de microtransação mesmo. Pode ser que seja alguma coisa justa, então vamos esperar pra ver. Exato, realmente a gente tem uma brecha aí pra muitas possibilidades e como você falou, a gente teve todos esses anos a CD nunca deu uma bola pra fora, ela sempre prezou muito respeito com o gamer, sempre prezou muito nosso dinheiro, então quando ele diz que eles querem fazer uma monetização inteligente, eu acho que vai ser uma coisa que nem o The Witcher 3, de fato vai ser, se eu for fazer alguma coisa vai ser uma DLC separada e você vai pagar e vai ser uma DLC boa. Até porque se for ruim a gente vai vir aqui e vai falar, mano. Todo mundo vai falar. É só uma questão de, acho que expectativa, né? Cyberpunk tá tão hypado, quando a gente vê isso daqui já fica maluquice, né? Tanto é que alguém também perguntou sobre as microtransações do Cyberpunk no Samurai on Tour que rolou uma gameplay demo. E aí o usuário foi no Reddit e postou sobre essas declarações assim de Project Red e cara, de acordo com o post do Reddit, os desenvolvedores de Cyberpunk disseram que eles estão trabalhando no multiplayer que seria um jogo totalmente novo, diferente, que ainda está muito em early stages, ainda está no começo do desenvolvimento e a realização desse multiplayer vai ser feita por outra equipe diferente do single player de Cyberpunk. Ou seja, a galera que está trabalhando em Cyberpunk 2077 é diferente da galera do multiplayer. Parece dois jogos mesmo. ele deixou bem claro o desenvolvedor que o jogo single player vai ter zero microtransações e vai ser uma experiência completa. Espere-se centenas de horas de gameplay que nem um The Witcher 3. E o multiplayer será um jogo separado que, como ele diz, a CD Projekt Red nunca irá roubar os seus fãs independente do modelo de preços que o multiplayer vai ter. Então, a CD Projekt Red afirma que vão ser dois games separados e que eles nunca vão roubar os fãs. E considerando que eles falam isso desde sempre, um dos slogans dele, que é até bem engraçado, um dos slogans da CD Projekt Red é We leave greedy others que é deixamos a ganância para outras empresas faz total sentido porque eles realmente nunca foram gananciosos, nunca foram babacas e na boa, eles continuam reafirmando isso então eu acho bem difícil deles quebrarem essa promessa e pagarem de traíras a essa altura do campeonato. Pelo contrário, eu também confio. Até porque sendo honesto, fazendo um jogo decente, o dinheiro vem por osmose, né? Os caras vão vender um monte, é que nem o Red Dead Redemption 2, apesar de ter um multiplayer cheio de micro-transações, o single player não tem nada, é uma campanha muito legal, você joga lá, paga o dinheiro que é justo e você tem uma experiência completa, né? Eu acho que o Cyberpunk é basicamente isso. Se o Cyberpunk conseguir ser melhor que uma Rockstar na questão de micro-transação em multiplayer, vai ser perfeito. É o que eu espero, porque a Rockstar realmente está decaindo demais a qualidade quando o assunto é online, né? E, cara, essa vai ser a primeira grande experiência de multiplayer da CD Projekt Red. Então, eu realmente estou esperando que eles ensinem, né? Os outros como que faz, né? Vamos decidir. Bora dar uma aula como se faz monetização, né? Não é nem micro-transação, é monetização para as outras empresas. Porque, de novo, a gente não vê problema em você querer cobrar por um conteúdo após o lançamento. Você lançou o game, mês depois você lança coisa a mais, eu consigo compreender você querer cobrar por isso. Mas tem que ter um devido respeito, tem que ter um devido bom senso e, de novo, não dá para ficar abusando dos gamers, né? Que nem EA, que nem Activision, que nem todas as outras empresas fazem. Então, galera, vamos ficar de olho nessas novidades. Já sabemos o posicionamento da CD Projekt Red que eles confirmam que vão respeitar sim e que não vai ser micro-transação, é monetização. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas ficamos na expectativa, beleza? Portanto, dito isso, eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo. Qual é a sua opinião em relação aos dizeres novos da CD Projekt Red? Você confia neles? Você acredita que eles vão ter respeito com a gente? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no seu vídeo e notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!